Eu vou pelas veredas Desta tristeza que o vento não levou Dói, dói aqui no peito a solidão Meu coração tão sozinho de sonho a chorar Eu vou, eu vou pelas veredas Eu vou entre a roeira Eu vou, eu tenho nos meus olhos A dor dessa tristeza que o vento não levou Dói, dói aqui no peito a solidão Meu coração tão sozinho de sonho a chorar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou